Trabalhando, 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 e o trabalho só começou. A Prefeitura de Berlândia está fazendo o dever de casa e investindo de verdade na educação de nossas crianças. Além de criar mais de mil novas vagas, a Prefeitura entregou 57 mil kits escolares para os alunos da rede municipal. Mais de 115 unidades escolares da zona rural e urbana receberam manutenção e reparos nos últimos meses. E já está em andamento a construção de três novas escolas municipais de educação infantil. Investir em educação é garantir o direito de ensinar e aprender. Oi! E sabe o que é melhor, gente? É que o trabalho só começou. Trabalhando, trabalhando, trabalhando! Prefeitura de Berlândia. Uma cidade educadora.